Música Galera, chegou aquela época do ano em que a gente fica pensando, aonde é que eu vou estudar? Faculdade FASP, ela fica no centro de Santana de Parnaíba, um local de fácil acesso, uma faculdade com qualidade e preço, preço imbatível, isso mesmo que eu estou falando, preço imbatível. Eles têm cursos de Pedagogia e Administração, Market, RH e TI. Vem conhecer, dia 10 de novembro tem vestibular. Faculdade, faça FASP. Música